Olá pessoal, tá no ar mais uma edição do nosso programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal aqui de Itapes em parceria com a Lagoa TV. Neste final de semana nós tivemos a primeira corrida Taps Run da história, em frente ao Pontal 200, empreendimento ali perto do fórum e foi um sucesso. Mais de 230 corredores participaram da primeira corrida Taps Run, corredores de todas as regiões aqui do país, principalmente de várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina. E os corredores elogiaram muito a prova, essa interatividade bacana com a Lagoa e claro, a Prefeitura Municipal de Itapes, Japur Sport Fitness e todo o comércio que apoiou esse empreendimento ficaram extremamente satisfeitos. Por isso, vamos conferir agora como foi a primeira corrida Taps Run e contar essa história para vocês na edição a partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 A Bíblia! Tchau. E lembrando que ainda nesta semana vai ser anunciada uma segunda edição de um novo tipo de corrida também aqui em Tapes pelos organizadores que já fizeram parte da primeira Tapes Run. Portanto, fique ligado no programa Conexão, fique ligado nas ações da Prefeitura Municipal aqui de Tapes para poder também se inscrever. Tchau. Tchau.